Dátulo, aí o Dátulo, emendou, soltou o goleiro, o Luan bateu! GOOOOOOOL! Do Atlético! Aos 5 minutos do segundo tempo! Se desloca, Jô vem buscar o jogo, outra vez Pedro Botelho, dali para Luan, avança Luan, bateu firme de fora! GOOOOOOOL do Atlético! Luan, aos 18 minutos do segundo tempo, Luan acertou um lindo chute de fora da área! Ele dominou, caminhou e pensou, vou arriscar daqui, acertou! GEMERSON disputou, tentou tirar o Patrick, a bola segue por ali, Leonardo Silva brigou, GEMERSON tentou tocar na bola, Luan! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do acrobata Luan, do Atlético! Você vai ver o lance de novo, a jogada atlética, com o perdão do trocadilho do Luan. Veja só, o Jemerson tenta, o Renan rebate, olha o que fez o Luan. Luan, gol! O quarto gol do Atlético. Comemora de novo o torcedor na vez de campo. Vitor, saiu lá de trás. Veja só, o desvio do prato do centroavante para o Carlos, que avançou, entrou na área e rolou a bola na entrada da pequena área para o Luan. É o quarto gol atleticano. Toca para o Dátulo, escapou do Pablo, fez o cruzamento, manda por cima na área, dominou, matou no peito o Giovani Augusto. Vem o cruzamento para a área e o desvio! Gol! De Luan! Do Atlético! Na pressão atleticana, o cruzamento do Dátulo. Giovani Augusto dominou, foi a linha de fundo, bateu forte para a pequena área. Olha o desvio de letra do Luan. Um bonito gol do Luan para abrir o placar no Independência, o Atlético fazendo 1x0. Primeira boa jogada do Giovani Augusto. Olha como ele escapa do Romário, manda para a área. O caminho do Luan para o lado direito. Ele está chegando a ele, agora ele tem Luan. Luan está no lado aqui, Luan pode vencer o jogo de Minero. Ele toma o tempo, ele desce, 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 ele desce. O Atlético vai apostar no Marcos Rocha em cima do Samu. Olha o Marcos Rocha, o cruzamento na entrada da pequena área. Gol! É do Atlético! Luan! O pequeno Luan faz o quarto dele de cabeça no ano. Tem 1,70m de altura. Estava muito bem colocado, Luan! Desapareceu, mas é final do dia no México. Luan foi lançado, ganhou o lance, o gol do Galo na rede! Gol! Do Atlético! Do Atlético! Do Atlético! E da outra paiva! Luan! Luan! 46 minutos de jogo, Luan acreditou no lance, se estabacou no gramado artificial Gandolfi. Luan com muita vontade e disposição, fundamental o passe do Tardelli, fundamental para o empate. Luan acreditou até o fim. Você vem comigo, curtindo o detalhe, o gol de empate do Galo no México! Luan acreditando até o fim com raça! Todo mundo ali dentro da área. Bola viaja. Tirou o Márcio Araújo. Douglas Santos. Abertura com o Marion. Levantamento caprichado. Vai para a bola, Diego Tardelli. A sobra do Luan! Gol! 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 Luan! Do inacreditável! Na raça! Aos trancos, aos barrancos! Com a força de um time que tem uma estrela especial! O Atlético Mineiro chega ao quarto gol! A bola ficou para o Luan! Sobrou para o Luan! Ele teve frieza! Calma! Frente a frente com o Paulo Vitor! Quem está chegando por aqui é o Luan, muito festejado pela torcida, caminhando aqui na nossa direção. Vamos tentar falar com ele? Luan, de onde você tirou tanta força para aprontar essa correria no finalzinho do jogo? Eu acho que é pelos meus companheiros. Até fiquei emocionado em falar disso, porque a gente está se unindo a cada jogo. Está quebrando barreiras, né? E pela minha família, pela minha avó que está lá em cima. Na hora que eu penso na minha avó e na minha filha, eu arrumo força da onde não tenho para marcar e ajudar meus companheiros. Acabei tomando o terceiro cartão. Até brinquei com o juiz falando que ia me descomplicar para me tirar do jogo contra o Sport. Mas o importante foi a garra, a determinação. Poderia matar o jogo logo. O Inter tem uma equipe de qualificada. Complicou um pouco, mas a gente saiu com esse espírito que é. E aqui é galo. Valeu?